Bom dia, minha gente! Muito bom dia! Hoje, sábado de manhã, vou fazer aqui a pesada dos peixes para Marcelino, Marcelino chegou e me chamou para pesar os peixes, mas bora! Eu nunca mais tinha pesado, para vocês acompanharem o peso desse peixe, que está na média, né, da gente, pelo tempo que ele já está e se ele já está dando o crescimento certo. Aí Marcelino veio hoje para aqui e disse, bora pesar, bora, vamos pesar aí, me ajuda aqui a pesar de hoje. Aí vou pesar mais ele ali. Esse peixe aí, Marcelino, eu acredito, esse peixe é outro peixe, viu? Eu quero pesar esses aqui, ó, que é da idade, do... Esse aí foi um peixe que Ana comprou Antônio. Esse peixe foi o peixe que Ana comprou Antônio. Foi. Tu se lembra ele com a data dele? Vamos pesar ele também. É. Vai, olha isso aí, vamos pesar. Deu um quilo e um quilo de 280, dividido por 3, né? Dividido por 3. É. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 5. 3 vezes 4, 12. Contando da bicha. Olha, saiu lá 400 e umas besteirinhas. E foi? Foi. Isso é o teu, Ana? Eu vou pesar o meu ali. O peixe aqui vem com 7 gramas. 7 gramas. Foi. Esse aqui, ó. Pronto. Esse aqui, vem com 6. Daquele ali vem com 6. Que é esse que é 6. E esse vem com 7. Isso aqui. Vamos olhar diferente. e vamos olhar diferente. O peixe aqui no outro. Vamos olhar diferente. Vamos olhar diferente. Está tudo igual. Segura aqui, Marcelo, que eu boto. Não tem peixe maior e menor não. Tem quatro aí, quatro... Três e três, seis e sete. Sete peixes, né? O Marcelo disse que é para tirar todas as lamas. Ele... Era para chegar pelo menos... Quase o meu filho. Meio quilo, é. E é? O teu... O teu é mais velho que esse? É mais velho, é. Esse é mais... O meu está com cinco. Esse está com quatro ainda. Eu não estou mais pesado. Meio do na verdadeira vez, que era para pesar. E não pesa. Pesar agora aí, para a gente ter uma... Uma noção, né? Vou segurar aqui, olha. Segura aqui, que eu vou pegar aqui. Pegue com as duas mãos. Sete peixes, né? Tem uma noção, né? Uhum. Cadê a balança? Sete peixes, e sete gramas, né? É. Quando o comprou, né? Quando o comprou, ele tinha sete gramas. Três quilos... Três e sete. Três e oitenta, né? Três e trinta e oito. e agora? 3 quilos e 380 3 quilos e 380 3 quilos e 380 vamos de 3 quilos e 4 cento para arredondar muito mais fácil e agora? dividido, já sei eu já sei meio quilo meio quilo de peixe dava 3,5 aí faltava a besteira 7 peixes já meio quilo 350 faltou 20 gramas faltou 20 gramas só deu 338 não, faltou 12 gramas 12 gramas faltou, para meio quilo é, meio quilo mesmo agora ele, agora ele esse aqui, pronto esse aqui foi de 6 gramas de 6 gramas isso aqui e aí Vai sair uma média de 400 gramas. Olha o tamanho dele também. Saiu um bonito ali e o resto tudo mais ou menos. Agora aqui está mais igual o tamanho de 7 gramas. É, 7 gramas é mais igual. Acho que era selecionado, né? É, mais selecionado. Esse não foi não selecionado. E aí? Não foi 6 gramas? É porque... Acaba comprando 6 gramas. Vemos muitos deles com 5, com 4 no meio. Tem quantos aqui? É isso que temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6. 6 vezes 4, 4 vezes 6, é 24. É para dar 2,4 kg, né? Se der a 400 gramas. 6 vezes 3, é 18. 1,8 kg, se der a 400, né? Vamos lá no número. 2,4 kg. Doze quilo, 4,4 kg. 2,4 kg. Ué, tem 400 gramas mesmo. É. 400 gramas certinho, né? 6 vezes 4, é 24. 2,4 kg. Foi a base que eu fiz, hein? Foi! 400 gramas. Tá bom tudo bem, tá? Ele entrou com esse 6 gramas, né? Com 100 gramas. É. É vantagem comprar maiorzinho por causa de 1 grama de temperança, a gente perde 100 gramas. Agora aquele dali, olha. Arramo para aquele agora. Ele é um peixe meio diferente. Ele veio de todo tamanho. Tem o maior, o menor. Aqui tem uma capa no meio. Tem. Essas capas, você lembra aqui, é o posto da capa. Olha o tamanho dela, botar na lagoa. É, botar na meio da lagoa. Esse está variado, tem peixe maior e melhor. Tem peixe todo tamanho, é? Porque foi botado já 2 vezes esse peixe, não foi? Deixa eu botar aqui. Ele tem peixe todo tamanho. Olha esse. Volta para pegar. Vamos pegar. Pega o pé grande. É assim que pode pegar. Isso está ali. Peixe é danado, né? Um monte de peixe assim. Pronto, agora ficou bom. Vamos pesar esse agora. É a parte de 4 centavos, meu irmão. Acho que esse está maior. Tem grande. Tem grande. Tem grande e pequeno. Tem 2 pequenos. Tem 2 pequenos. Vai sair na média de 4 centavos também isso aqui. Mas tem 5 grandes e 2 pequenos, senhor. É. Quer pesar para dar ver? Solta esses pequenos e pesa só os 5. Não, tem que ser a média. Média. 1. 2. 2. 3. 4. Está desvantagem. 1. 7. 7 vezes. 4 vezes 7. 8. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 11. Elias deals 11. 11, 12. 12. 12. é maior da 400 a mais né né a vantagem do peixe da gente fazer o manejo é isso é né separar o pequeno do grande do grande é aí fica melhor da gente melhor quando for pesado aqui dali mas aqui dali agora eu prefiro eu prefiro mesmo é comprar o peixe maiorzinho de 7 gramas que ele cresce por igual né de 7 a 10 gramas aí é na medida por igual você viu que é de 7 gramas eu acho que ele seleciona né ele seleciona ele seleciona ele seleciona o peixe maiorzinho é vamos pesar que ele tem 300 peixe e eu tenho vontade que ele já tá é maior 24 ele vem pequenininho mesmo jeito a tona ele tá olha olha aqui olha aqui o peixe é a parte de 400 também é né é o tamanho só que é tudo oitado só é o peixe de 6 gramas o de 6 gramas tá tudo de 400 e o de 7 gramas é né é saber comprar o de 7 gramas é uma vantagem deixa eu dar uma olhadinha nesse ano eu vou aí pela quem já sabe não tá nem pesado olha aqui ó 400 gramas 400 também mesmo jeito tá tudo uma tabela só né olha estando tudo igualzinho tá tá mais igual aqui tinha 500 esses três poços que eu digo é os que os peixes comem mais a gente bota na ida quando volta não tem mais nenhum grão nesse aqui tem 250 outro tá arrumando aqui esse tipo é esse que você botou aqui você já tirou desses outros poços não foi? esse tem 250 ele tá maior olha a quantidade do peixe né é olha 250 peixe pode pesar aqui que isso aqui sai meio quilo isso sai de meio quilo esse tranquilo ó cada bichão é quanto menos peixe né mas eles desenvolvem mais mas é e é e é peixe é um peixe né você vê né só porque tá mais pouco daqui a 60 dias tá no ponto de venda tá tudo chegando a 1 kg 800 gramas vamos ver eu vou ver se eu consigo deixar para vender em setembro em setembro né tem quantos meses? nós tiramos em junho né é só só no início de setembro é falta dois meses e um pouquinho né daqui a três meses é que é bom acho que vai ser o tempo que você vai tirar o seu também é né começou a tirar agora né é quando for terminar aí já é hora de começar aí já começa esse pois foi isso já hoje o vídeo de hoje a gente aqui com a parceria de Marcelo me ajudando aqui a pesar o peixe aí pesamos e o grasadeiro tá bom o ouro tá bom tá bom demais é um peixe de quatro meses quatro meses né já tem dias de meio quilo né de 400 gramas por aí é porque foi comprado assim né um maior e o menorzinho por isso que tem essa diferença o ramo tá bom né tá bom porque a piafice sempre é bom só quem ficou na venda da piação de piafice foi eu e ele e meu primo nido que tá mais eu criando né aí agora vamos viajar já conversou lá com o menino aí eu acho que para a semana nós já vamos viajar para Deus quiser trazer uns alegria de novo né eu já estou pedindo um maiorzinho por causa disso porque quando a gente arruma um peixinho maior de sete a dez gramas por aí aí eles crescem mais rápido e já começa a se alimentar da ração em grão sem precisar do pó né eu comecei esse peixe aqui com o nido e o nido dizia nossa coloca o chubinho aquele chubinho né foi aí naquele meu ali eu não botei e esse lá de tal dizia vou começar já com a ração 32 né 32 é de crescimento e tá do mesmo jeito a diferença foi muito pouca de tamanho do meu e o dele quer dizer que o peixe maiorzinho se a gente pegar ele maior que ele encomendou para vir um peixe maior é aí já vai direto na 32 né é vamos fazer isso não é nem a 32 essa é aquela aquela outra da polina é a da polina caiu caiu aquela da polina menorzinho do que a 32 aquela que é boa para começar né valeu fica com Deus até o próximo vídeo aí a gente tá aqui nessa parceria de criação de peixe graças a Deus está dando certo e quem quiser entrar no ramo não pode meter a cara não se arrepende não se arrepende não é tchau gente até o próximo vídeo fica com Deus Obrigado.